Savizão, Savizão, só pedi o projeto, precisa copiar o beat não DJ Mandrake, 100% original Novinha fica de quatro pra tomar um cavucadão Novinha fica de quatro pra tomar um cavucadão Toma cavucadão, toma cavucadão Toma cavucadão, toma cavucadão Novinha fica de quatro pra tomar um cavucadão Novinha fica de quatro pra tomar um cavucadão Toma cavucadão, toma cavucadão Toma cavucadão, toma cavucadão DJ Mandrake, 100% original Toma cavucadão, toma cavucadão Essa moleque é putaria Ela tá cheio de gracinha Ela ligou pra amiguinha Enquanto rola a resenha E ela senta, senta, senta na mep E ela senta, senta, vai caralho sentar na mep DJ Mandrake, 100% original Vai pegando no cipof, pega, pega no cipof Pega, pega, é de dia, de tarde, pega sem dó Vai pegando no cipof, pega, pega, é de dia, de tarde, pega sem dó Pega, 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 é de dia, de tarde, pega sem dó Pega, pega, é de dia, de tarde, pega sem dó DJ Mandrake, 100% original Boa, pega, pega, é de dia, de maison Oh caralho, oh caralho, a maconha da favela faz eu te comer lombrado Oh caralho, oh caralho, a maconha da favela faz eu te comi lombrado DJ Mandrake, 100% original Com MC, MR que elas entrem em moção, MR tá cantando e elas entrem em moção Vai, 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 vai rolando a buceta no chão Vai, rolando a buceta no chão Rolando a buceta, oi, buceta no chão Rolando a buceta, oi, buceta no chão Vai, vai, vai rolando a buceta no chão Vai, rolando a buceta no chão DJ Mandrake, 100% original Pode vir piranha com essa cara de nifeta Embrasada, chapadona, cheia de fogo na buceta Oh, depois do bailão, você vai ir pra minha treta Oh, depois do bailão, você vai ir pra minha treta É soca, soca na buceta, bota a bota na nifeta Depois do bailão, eu te arrasta pra treta Depois do bailão, eu te arrasta pra treta Replica na Marcela, Replica na Andressa Replica na Marcela, Replica na Andressa Soca, soca na buceta, bota a bota na nifeta Soca, soca na buceta, bota a bota na nifeta Soca, soca na buceta, bota a bota na nifeta DJ Mandrake, 100% original Se eu boto na xota, ela geme Se eu boto na boca, ela chupa Se eu boto na xota, ela geme Se eu boto na boca, ela chupa Vai catucar, catucar, catuca essa filha da puta Vai catucar, catuca, catuca essa filha da puta Se eu boto na chota ela geme, se eu boto na boca ela chupa Vai catucar, catuca, catuca essa filha da puta Vai catucar, catuca, catuca essa filha da puta DJ Mandrake, 100% original O DJ que tá tocando mulher, se liga nessa O DJ que tá tocando mulher, se liga nessa Vai descendo com a xereca, vai subindo com a xereca Vai descendo com a xereca Vai subindo com a xereca Vai descendo com a xereca Vai descendo com a xereca Vai subindo com a xereca Peça, caseta Que o peça a porra filha da puta Que o peça a porra filha da puta Se mamar tu ganha prata, se sentar tu ganha ouro Vem, vem mamar gostoso, vem, vem sentar gostoso Se mamar tu ganha prata, se sentar tu ganha ouro Vem, vem mamar gostoso, vem, vem sentar gostoso Vem, vem mamar gostoso, vem, vem sentar gostoso DJ Mandrake, 100% original Começou uma gritaria, eu tava comendo ela E os vizinhos reclamando do barulho da cadela Oi, toma, toma na pepeca, toma, toma na pepeca O geral vai escutar os seus gritos na viela Toma, toma na pepeca, toma, toma na pepeca O geral vai escutar os seus gritos na viela Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL